A vocês, jovens do meu país, eu quero transmitir a vocês essa mensagem. Tomem o destino de vocês nas mãos próprias de vocês. Hoje aperte o 13, 12, 13, 12, aperte o 13, 12, aperte o 13, 12, aperte o 13, 12, 13, 12. Trabalho, educação e criança na escola, construímos um caminho. Vote Leonel Brizola, aperte o 13, 12, 13, 12, aperte o 13, 12, 13, 12. Trabalho, educação e criança na escola, construímos um caminho. Vote Leonel Brizola, aperte o 13, 12, 13, 12, aperte o 13, 12, 13, 12. Construa seu caminho, isso começa hoje, aperte o 13, 12, 13, 12, 12.